Esse é o DJ Leão Original, tá ligado? Viajei para o Japão e tô fudendo a japonesa A briga tô pirogada na buceta Me de cu, pirogada no seu cu 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 Me derru, me derru, me derru, me derru, me derru Me derru, me derru, me derru Viajei para o Japão e tô fudendo a japonesa Viajei para o Japão e tô fudendo japonesa A briga tô pirogada na buceta Que me dê cu, pirogada no seu cu Que me dê cu, pirogada no seu cu A briga tô pirogada no seu cu Vídeo, pílocada no suco Pirocada na porceta Esse é o DJ Leopoldo de Mara da Liga Obrigado por assistir